A Prefeitura de Santa Rita de Sapucaí iniciou o serviço de apreensão de animais de grande porte e viemos aqui acompanhar a ação. Essa iniciativa é importante para poder garantir a mobilidade urbana, segurança e proteção dos animais. Proprietários que deixarem animais soltos pelas vias serão multados. O serviço conta com o apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Fiscalização e Postura e Secretaria de Agricultura. Para solicitar é simples, basta ligar no número 153. O serviço está disponível 24 horas. O serviço de apreensão aos animais vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa que verificar os animais soltos em vias públicas pode ligar na Guarda Civil ou na Defesa Civil através do telefone 153 para acionar os serviços para fazer a possível apreensão do animal. E para mais informações, acesse o site da Prefeitura. Contamos com a colaboração e apoio de toda a população. Prefeitura de Santa Rita de Sapucaí, trabalhando com uma cidade melhor para todos. Contamos com o serviço de atração. Para mais informações, acessão ao longo dosusive Casa de la Cpanca. O que acontece tudo que está usando? Contamos com o serviço.